Oi gente, tudo bem? Meu nome é Hannah Rosenbaum, eu acabei de me formar na faculdade de Santa Marcelina em moda e na verdade eu fiz meu tese em fotografia de moda, eu falei sobre a poesia e a intertextualidade eu ilustrei com as minhas fotos uma poesia da Sylvia Plath, que era uma poeta americana e quem quiser conhecer mais do meu trabalho, meu Instagram é Hannah Rosenbaum, tudo junto e tem todas as minhas fotos e o vídeo lá mas hoje a Thais me convidou para falar sobre Israel, eu morei lá um ano durante esse período da faculdade eu tranquei e fiz intercâmbio lá e eu morei em vários lugares, desde Jerusalém, a Tel Aviv e outras cidades pequenas, norte e sul e eu fiz um programa bem diversificado, desde um programa que era para formação de líderes a um programa que eu fiz que era como socorrista na Cruz Vermelha Israelense, que é a Maguinha da Vida Dó eu também trabalhei num kibbutz, que é uma comunidade socialista na parte de agricultura então eu conheci, eu pude conhecer cada cantinho de Israel e a sociedade israelense eu acho que uma coisa bem interessante que a gente vê e não está muito acostumado aqui é essa questão da tradicionalidade na roupa porque como é um país muito importante para cristãos, judeus, muçulmanos enfim, muita gente vai lá para conhecer esses símbolos judaicos e cristãos muçulmanos a gente vê muita gente com roupas tradicionais a gente entra num ônibus e você vê um rabino de capota preta com chapéu e do lado tem uma mulher muçulmana de burka e atrás tem uma mulher judia que está cobrindo a cabeça com um lenço todo enfeitado e tem muitas coisas diferentes e tem turistas de muitos países diferentes países da África então você vê roupas tradicionais africanas tem pessoas da Etiópia e é bem legal pessoas da Rússia então assim, você encontra no mesmo lugar várias coisas meio tradicionais de cada lugar então você está num país, mas está em vários ao mesmo tempo e eu acho que na verdade a coisa mais interessante que eu gostaria de pegar de Israel e trazer para o Brasil e para o mundo é a questão da sustentabilidade e da consciência com os recursos e Israel é um país que é coberto por deserto quase metade do país é coberto pelo deserto do Nege então não tem muita água as terras não são muito férteis, não chove muito então Israel precisou se reinventar tem dois programas de reutilização de água o primeiro é a reutilização da água do mar que é a famosa desalinização e quase toda a água do país que é usada no chuveiro, na pia enfim, tudo vem da água do mar assim, a maioria e também tem a programa de reutilização da água dos rios da água que vai para os rios enfim, essa água é tratada e é usada na colheita e na agricultura e essa água, ela é usada assim, da melhor forma possível tem um programa de irrigação que é um programa que é um tubo não sei se ele chama um tubo, um cano e com pequenas gotículas é um programa que ele solta pequenas gotículas libera pequenas gotículas em cima de cada área da plantação e essas gotículas já são calculadas a gotícula é necessária para as plantas poderem crescer bem e serem saudáveis e usa o mínimo possível principalmente na plantação de algodão que a gente usa depois para fazer tecido a gente usa muita água para fazer tecido a gente usa muita matéria-prima e acaba que a gente usa demais então essa consciência com a água principalmente no primeiro estágio que é a plantação de algodão é muito importante outra questão em Israel muito legal é a tecnologia Israel é um país muito tecnológico é o berço de muitas marcas e softwares por exemplo a Motorola tem a sede lá e nasceu lá muitos softwares de computador também e a moda não ia ficar de fora disso claro tem uma universidade chamada Shankar que é uma universidade que vem crescendo bastante é uma universidade que pensa muito na tecnologia então o que acontece é que duas meninas que se formaram lá mulheres né que se formaram lá estilistas fizeram coleções em 3D print uma chama Noah Haviv e a outra chama Denit Peleg e as duas elas fizeram essas coleções de formatura com 3D print e é uma coisa maravilhosa porque ela mistura a moda com a tecnologia e a arte parecem objetos vestíveis então a gente coloca são texturas diferentes e a mistura dessas texturas tecnológicas com a roupa e com o tricô manual é o que é mais legal a gente aproveita o que a gente nós humanos temos para oferecer e a gente aproveita a tecnologia que veio aqui para ajudar a gente então é muito legal eu acho que quem quiser conhecer o trabalho delas eu acho legal procurar Denit Peleg e Noah Haviv eu vou deixar depois o Instagram delas e o site e elas já foram convidadas inclusive para fazerem workshops na Europa desfile, enfim é bem legal e fora isso Israel é um país muito colorido as pessoas pensam que só porque é um país meio desértico no Oriente Médio vai ser tudo tons terrosos mas não é um país cheio de cores cheio de temperos você entra no Shook que é um mercado aberto e tem muita cor tem as romãs tem as pápricas e rumos enfim tem vários tipos de tempero é maravilhoso tem fotos que inclusive eu vou colocar aqui e essas cores são maravilhosas para inspiração parece uma cartela de cores já pronta a cor da romã ela se sobressai muito nas mesas e é bem legal também é uma paisagem que chama Rocha Nikrá e ela é maravilhosa porque ela é uma gruta com a formação assim, foi o mar que fez uma formação do mar nessa pedra de giz que a gente chama que é parecida com calcário e essa água de dentro que é a água do mar ela tem uma cor completamente diferente com tons de azul profundo e azul turquesa e é muito, muito, muito legal eu acho que nem parece assim que você está num país desértico e é isso eu acho que vale muito a pena conhecer Israel eu me inspirei muito eu já fiz coleção baseada em Israel em texturas e símbolos porque tem muita coisa legal lá e eu acho que quem tiver a oportunidade de conhecer tem que ir e comprar muitos temperos e coisas legais e enfim é isso espero que vocês tenham gostado beijo